Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais episódio de meus queridos Miraculous As aventuras de Cat Noara e Leiro Bago E dessa vez eu vim aqui com emoção e eu estou emocionado Porque galera falou muito desse episódio, eu estou muito hypado Eu quero saber o que vai acontecer Obrigado a ti, pedi para deixar aquele like Não deixa eu se inscrever aqui no canal Ativa o assunto importante Lembra que você vai também se particionar Membro do canal, aventura do culto com antecipado Dobradinho de Miraculous, Casa da Coruja, Gravity Falls Carver de Foz do Mal, Hilden, tem outras seriezinhas E também tem seus vídeos exclusivos e antecipado, tá bom? Ajuda muito muito o canal de pé Lembrando que a gente vai, assim que a gente terminar o Miraculous A gente vai ver os filmes, vai ver a temporada nova quando chegar Vai ver a U também, vai ver muita coisa E aí também dá um recado, rapaziada Eu estou agora lá no TikTok Lá no arroba bigode desenho, se você puder ir lá Seguir, dar aquele amoral para a gente, também vou ficar muito feliz Lá vou postar diariamente, tá? Vou postar o que tem aqui no YouTube, mas eu vou postar coisas extras Porque aqui no YouTube eu não posso ficar falando shorts, mas lá eu posso Então, ó, segue lá que vai ser da hora E agora, se você tem muito, vai ser longas Ai Olha só Finalmente Esse casal tá acontecendo, né? Só lembro depois do ano passado Adrian, não Pelo dela, rosa para o perfume E pronto Sem drama dessa vez, tá tudo certo? Tá tudo perfeito Uhul É o amor Caraca, muda de cidade Caraca, muda de cidade André combina com Paris Como chantilly com chocolate Bom apetite, crianças Valeu, André Valeu, Andri Eu sou fã do Andri Mentira, eu sou fã do André Adrian Ah, ele põe a cara assim Adrian Ah, me desculpa Eu tenho que ir Eu vou me encontrar com o meu pai Eu não te contei porque Eu esqueci Eu tô muito atrasado Até logo, Marinette Até Tá evoluindo, né? Mas tá devagar Mas tá É impressão minha Ou ele ficou mega esquisito de repente Quando vocês estão juntos São meio esquisitos É, todo mundo Para, Tiki Sai sua golosa Eu não entendo A gente tá junto Quase todo dia A gente já disse Que tá apaixonado Mas sempre que a gente Vai se beijar Alguma coisa acontece Por que será? Não é mesmo, Marinette? Será que era uma abóbora? Ah Ele não podia ir a ser Você não sabe? Eu não sei o que Você? A garota que sabia A agenda do Adrian de Cor Pelos próximos 15 anos Você não faz ideia Do que ele vai fazer hoje? Pois é Não, eu não faço ideia E isso é porque Certos amigos Me aconselharam A parar de fazer planos De Adrian E eu recebi Cara, eu tô falando A cabeça da Marinette A cabeça da Marinette Tá mais escura A cor, né? Ainda bem que ela tem bons amigos Alliance Pode pesquisar o Baile Diamante? Hoje o Adrian vai ao Baile Diamante Um baile da alta sociedade Que o baile organiza todo ano Para os amigos mais poderosos E seus filhos Mas por que ele não me falou nada? Acho que Porque o Tom é um dos caras Mais preto de Paris, né? Pelo amor de Deus Ele não queria te chatear Porque não pode te convidar A pessoa tem que estar na lista oficial Para poder entrar A Kiyoko tá na lista O Príncipe Ali A Chloe, a Zoe O Príncipe Ali Mano, ele tá me dando negócio O Príncipe Ali Ai, sai, Venenosa Você é o problema, Laila Você tá tirando todo mundo triste, velho Eu sou triste, velho Você tomou essa água de novo, cara? Sabe que ela põe drogas aí, velho? Nada fingir A minha mãe e o pai do Adrian Querem nos apresentar Como rainha e rei do baile O que é muito constrangiador Já que não somos namorados E mesmo ainda sentindo alguma coisa por ele Eu que não consigo entender Ele e a Marinette Estão muito apaixonados Um pelo outro Eu tô surpresa De você não tá aproveitando Pra falar mal da Marinette Não sou eu que não gosto dela Ela que me odeia Deve de não ser você Que não gosta dela Ah, espera aí Que história é essa de baile diamante? É quando as famílias mais poderosas Apresentam seus maiores tesouros Seus herdeiros e herdeiras Waden, a Chloe, eu Nós somos diamantes pros nossos pais E eu não fui convidada? Não, você não é Você é lixo Você é lixo Listo Desculpa, me exaltei Me exaltei Me perdoe Não vou falar mais que era lixo Mas era lixo Mas não vou falar mais Você é um barro Tá Desculpa Laila, eu fui direta demais Desculpa, me desculpa gente Foi mal Não quis chamar Guar Eu não penso desse jeito É claro Mas infelizmente A minha mãe O Gabriel Agreste Pensam Tudo bem Não tô chateada É normal eu não ser convidada Eu só fiquei meio surpresa Então eu fico aliviada Até logo, Laila Você não vai, Zoe Valeu, mas não valeu Prefiro ver zumbis Comedores de cérebro no cinema Não na vida real E é isso que o baile de diamantes é Festa pra zumbis Comedores de cérebro Você vai em Nova York Eu já não conheço Falando em Brasil É... Ai, sou o canal assim Sim, rapaziada Agora nós estamos acondendo No Chaco Checo Arroba bigodes desenhos Lá no Chaco Checo O famoso Chica Chica O famoso Teco Teco Você pode seguir lá A gente espera que ela morar pra gente lá A gente tá começando lá Agora Vou postar conteúdo diário Diário de desenhos Principalmente de Miracos Eu sei que vocês gostam bastante O que tá aqui no canal Vai pra lá também Mas aqui no YouTube Eu sou meio limitado Eu não posso spamar shorts Por causa do algoritmo Porque meus vídeos são Meu canal de vídeos longos, né? Mas lá, rapaziada Lá, ó Ó Então segue lá pra dar esse apoio, tá bom? Claro, você pode também seguir Na sua Insta, né? O pai tá lá Faz tempo que eu não posso Mas o pai tá lá Tem a Rochinha também Que rola lives aqui também Junto com o YouTube, né? E tem o canal de animes também Claro, você gosta de animes Né? Ela merchandisezinha Curti essas festas hipócritas Em que eu tinha que fingir Ser amiga dos mesmos meninos Que infernizavam a minha vida no colégio É, você tá mudada Agora que eu aprendi A não deixar minha família Controlar minha vida Graças a você Não vou voltar pra antiga De jeito nenhum Prefiro ir ao cinema com você Hum Agora entendi Por que o Adrian Não tava feliz de ir embora mais cedo Mas isso ainda não explica Por que ele não me falou do baile Olha, pra mim É bem fácil não ir Minha irmã me odeia Minha mãe mal lembra meu nome E ninguém vai reparar Você até vai achar que eu não tô lá Mas pro Adrian é diferente Todo mundo conhece ele Ele é o herdeiro do Gabriel Agreste O maior designer de moda do mundo Tudo isso é uma pressão bem grande pra ele, né? Com certeza É, faz todo sentido É, faz todo sentido Foi por isso que ele não me contou Eu ajudei ele a descapar da vida de modelo Então ele não conseguiu me contar Então ele não conseguiu me contar Que ainda tava fazendo Que o pai dele quer Ele ficou com medo de me decepcionar Ai, tadinho do Adrian Ai, tadinho do Adrian E eu nem Nem posso ir lá pra apoiar ele Hum Você até poderia Se quisesse mesmo É um baile em máscaras, né? Mas, pô, a Marinette tem cabelo muito diferente Eu não posso ir ao baile O tamanho é o mesmo, né? Vestido assim Ah, não se preocupa com isso Eles já planejaram tudo O Billy de Miscis O Billy de Miscis Eu ainda não recebi o meu convite pro baile diamante Mas eu sou um dos tesouros Da marca Gabriel, não é verdade? Laila, você... Cara, você tem que entender que o Gabriel Ele tá aqui, ó, tá ligado? Existem poucos personagens que estão nessa linha aqui Você tá tipo aqui embaixo, tá ligado? Sabe? Você não é dali da patamar, entendeu? Tipo assim, nós estamos falando aqui Da... 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 da Nata Estamos falando aqui de Tom o Padeiro Certo? Gabriel, o Gênio, estamos falando aqui De Cat Noir, o Buxa Tá ligado? Estamos falando de Joanete Aila Nino, tá ligado? Você não vai encaixar aqui, tá ligado? Deixa lá, deixa lá Coitadinha, cara Coitadinha dela É só um contratempo de surgação O Adrian não deve demorar Não deve? Ele já devia estar aqui Nossos filhos são o rei e a rainha do baile deste ano E o Adrian não chegou? Boa noite, Gabriel Boa noite, Etsurugi-san E cadê o Adrian? Hum Ah, vejo vocês lá dentro O traidor deve estar com aquela padeira outra vez Ele não deu de roupa nunca, né, cara? O Adrian agressa Tá lá, mano Sempre de branco e caça jeans Ah, Marinette, tem certeza que é uma boa ideia ir a uma festa sem ter sido convidada? Eu não quero ir a essa festa, Tiki Ela vai normal mesmo, o padrão? Nem ela muda de roupa, ela é uma roupa diferente, né, pra parecer menos que ela Que não importava se eu fosse aqui Eu queria ir mesmo Então você vai Vai Vô, mas não pela festa O que conta é a intenção, né? Bem-vinda, Zoe Ah, o que conta é que você não ia conhecer mesmo, né, óbvio? Isso! Não é problema lá dentro, né? Olha lá, ri agora! Vai entrar assim, peitão aberto? Por favor, desculpe meu atraso, senhora Tsurugi Na minha primeira vez como rei do baile É uma honra ter sua filha maravilhosa como minha rainha Hum Ah? Ué A Daniel tá sempre aí, pô Você nunca viu? O rei e a rainha serão magníficos de Tsurugi-san Ué, Gabriel Eu já vi essa na várias vezes O meu filho Pérex tá desaparecido há semanas Você e seus amigos não ajudaram em nada na busca E além disso, eu nem fui convidada pro baile Você não é o mesmo Seu filho é um ladrão Desde que a minha irmã Emily desapareceu Por quê? Mas ele é um ladrão muito foda Tá rejeitando a gente Uf, uf Não é lugar nem hora pra isso, ô menino Nathalie vai te acompanhar Já pega pelo braço Eu não entendo como o Gabriel ficou tão cruel E muito menos porque você ainda é cúmplice do que É, essa temporada mudou ele, né? Ele não era assim antes, mas tudo bem O que ele faz? Me desculpa, eu não tenho escolha Sempre há uma escolha, Nathalie Mano, a Marinette era a rainha do disfarce Por que ela não tá disfarçada, meu? Se está procurando a entrada do baile É por aqui Tenha uma boa noite Mano, ela já foi de marino Né, bigodinho, pá Já foi de garçom Ela foi de garçom na festa Ela foi de homem lá no outro agulho Arrasou no look Ah, a festa era no look próprio, né? Será mesmo que a gente tá falando da festa Todo mundo de branco Na época é de Pidiri Que deu toda aquela treta lá? Senhor Thomas Senhor Thomas, senhor Thomas Você tá envolvido com o Pidiri? Você fala legal, hein, senhor Thomas Você tava na festa do... Mas eu não confio nesse Thomas Eu já falava assim Meu pai Mas ela não vai reconhecer a voz da Marinette Eu sou um esculacho, tá? Isso aqui é o maior esculacho da série Mas tudo bem Eu já vou aceitar Porque outra vez eu comentei E falaram Não, você tem que estar assistindo Seis temporadas, aceita Aceito nada Não aceito Isso aqui é um esculacho Mas Eu já ensaria isso aqui pra ela Meu pai Era simplesmente dono da La Française de Ferval A maior padaria A maior franquia de padarias Do Brasil Não, da França La Française Le perdon la Française Caralho Se não fosse nem estarei aqui Pena que não podemos trazer nossos capachos Claro, essas latas servem direitinho Mas não podemos zombar delas Ridículo Qual o nome do seu capacho? Ah, Chloe O nome dela é Chloe Ih, 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 ih Esse é o meu nome Ninguém é perfeito Ela é cafona Muito cafona Ah, ela é cafona Que vai aumentar o cara Ah, ela é cafona Ah, tá tirando Que outra de vermelho, velho Seu atraso foi um jeito incrível De irritar nossos pais Mas beijar a minha mão Foi um exagero Por que foi exagero? Você tá apaixonado pela Marinette Você tá com ciúme? Só um pouco Nesses dias você vem se tornando Quem eu gostaria Que você fosse Mais corajoso E confiante Mas eu vou ignorar Meus sentimentos Porque a Marinette É minha amiga É Uma atitude admirável Minha amiga Puta que pariu E o Félix, velho É o Félix Esse bosta, mano Eu já peguei ele Na Pulo do gato, mano Você achou que você ia me enga... Ah, filhão Você achou que você ia pra escapar Do meu impero ai? Você achou que você ia escapar Do olho que pode ver o futuro? Você achou errado É o Félix, mano A parada do beijo na mão Eu já comecei a ficar Hum, cara suspeita Esse papinho agora Cheio de marra O Ed não é marrento assim, não O Ed é meio puça, tá ligado? O Ed é meio... Todo marrento, né? Beleza, não estão olhando pra gente Não precisamos bancar as marionetes Mas eles ainda estão controlando E óbvio que a marionete não vai se sacar, né? Porque ela não sacou aquela hora As cordinhas não estão Eu sou descendente de mulheres samurais Na minha família obedecemos ordens Porque queremos A rainha e o rei vão abrir o ba... A gente sabe que esse cara Que o Félix, ele é tarado por anéis Ele vai querer passar a mão Na cena da família que segura também Ó lá E onde que tá o Ed? Eu já matei aqui o Félix, tá? Vamos embora, eu te desafio Tá maluco? Não podemos fazer isso Claro que podemos Eu posso Você faria isso? Quer apostar? Vai se apaixonar pelo Ed mesmo? Eu duvido, eu falaria Não podemos Viu? Você não é tão livre quanto diz que é Não acha que deveríamos ser livres Pra escolher nosso futuro? Vai cair no beijo Tá gravando isso aqui? Imagina, tá gravando? É, tá indo aonde? Oi, Ed, sou eu! Que isso? Marinete no meio do... Marinete? 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 O que está acontecendo, Gabriel-san? Algum problema? Adrien, eu só queria te dizer Que mesmo que você tivesse que ir a um ba... Não é o Adrien? Por que você não percebe que não é o Adrien? Ele que não queria ir Não quer dizer que não podia me contar Que não queria ir, mas que tinha que ir assim mesmo E eu só vim pra esse baile pra... Te contar isso Dupen-seng 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 Uma padeira invadiu a nossa festa Alerta de mediocridade Ela não é padeira Ela é filha de um padeiro Ela pensa que ela também é padeira, né? E não é de qualquer padeira É do Tom o padeiro Pode pensar que eu toquei nela? Hã? Dupen-seng E eu também queria te dizer que... Eu te amo E que eu sei que tá fazendo o melhor que pode O que já é incrível E a gente vai se ver amanhã Por que ela não percebe? Não sente o cheirinho aqui, ó Sei lá, mano Não é possível Deve usar o shampoo diferente do Adrien Deve usar o shampoo diferente do Adrien Cara, se for o Adrien Eu retiro todo o meu... Eu retiro meu olho fora aqui, mano Deve usar o inferno Aí, a voz de do Adrien Marinette, os monstros são eles Você não é o Adrian Ah, finalmente Ah, finalmente Isso que você ama o Adrian, né, cara Eu não consigo aceitar, mano Rapaziada, rapaziada, você que é casado Você que tem um relacionamento com uma gêmea Você vai me dizer que você confunde a sua mulher Sua parceira, o seu parceiro, no caso Ou ambos, né, o seu parceiro A sua parceira Com outro gêmeo O que é isso? Pulei em cima dela O que é isso? Abra as asas no meio da festa Ah Que roupinha que é essa? O cara ficou roxo, igual o pai Igual o tio É isso, irmão da manha Não é Marido da... é tio, né Ele me dá o poder de eliminar qualquer um que ela tenha iluminado Com um estalo de dedos Do que esse ridículo tá falando? Ele é ridículo Morra a sua Ah Doe não, é ridículo aí Ah Alex Boa noite tio Me chamo de Argos agora Como se atreve Eu nunca vou permitir que você... Ah, eu acho que vai tio Tá na hora de alguém colocar um fim na sua eterna tentativa de controlar todo mundo O Adrian, minha mãe, eu E nos transformar no que você quer Eu vou nos libertar de você Olha lá, a outra olhou pra rua, ó Nossa, que coisa que você quer A gente vai pegar todo mundo Perceba, mãe Não Fique feliz, Kioko Agora você está livre Cadê o Plague, mostrando as garras nesse momento que nós precisamos ver? Cara, vamos dar um pause, vamos dar um pause pra analisar aqui na rápida Cara, capuz, irado, muito foda, gostei Ah, cabelo verde, sobrancelha verde, questionável É, mas interessante, interessante E eles ficam com a pele mais foxa, né? Interessante também Seria incapaz de machucar o Adrian, Marinette Eu gosto dele E ele tem sorte de ter você Fica aqui, bem protegida Marinette, eu não acredito, eu quero o Félix E dessa vez, eu não vou deixar ele se safar Chique, transformar Chaca, transformar O que está acontecendo aqui? O que é isso? A música do... Oh! Ele vai cantar a música do... 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 do Gabriel Oh, bah, 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 bah Porque os olhos vêm Não é o que importa Vem tudo o que brilha É ouro Tudo o que eu quero será eterno Num estalo de dedos Leve e rápido eu vou voar Ai, que música foda Cega Alcançar Daqui do alto vou poder olhar Num estalo de dedos Tá, mas por que ele estaria passando o terror em Paris, mano? Ele usou o... ele fez o Sentimonso Que era a Lua, né? Num estalo de dedos É isso, né? O poder do... do pavão é que era o Sentimonso, né? Então eu imagino que a Lua é o Sentimonso dele que usou Agora que a Lua tinha esse poder todo aí... Ele bug? Que bom! Agora é só esperar o Cat Noir E vocês dois vão me dar seus Miraculous Olha ele, é Filho de peixinho, peixinho é Caraca, que sua é uma Marinette? Eu só ajudei o Monark porque isso serviu aos meus planos Eu precisava do Miraculous do Pavão E hoje eu preciso do seu e o do Cat Noir Pra realizar o meu desejo O seu desejo? O que você quer? O que vai tentar fazer? Você tá destruindo o mundo e não sabemos porquê Ah, mas é tão forte o poder do seu Eu vou fazer um desejo pra criar um mundo melhor Um mundo livre Onde ninguém vai ser controlado por ninguém Onde ninguém vai ser excluído como eu fui Um mundo sem pessoas como você pra decidirem o que é certo e errado Quem tem poderes e quem não tem O preço a pagar seria terrível Nenhum preço é alto demais pra mim Eu não tenho nada a perder Olha aí, olha aí Ele fala isso e vocês batem palma O Gabriel fala isso e vocês... Olha aí Olha aí Nenhum preço é alto demais Você não é melhor de monarca e um dos mesmos métodos que ele Eu nunca vou te dar o meu Miraculous Então vai ser sem ele Se não me deixar recriar o mundo Eu vou usar meu próprio poder pra transformá-lo Eu vou estalar os dedos até não sobrar mais ninguém Cadê o Cat Noir, mano? E como pretende me impedir? Agora o mundo todo já deve ter se banhado na lua vermelha Você não sabe que o objeto controla meu sentimonstro Nem onde ele está Se tentar me atacar, eu estalo os dedos Você perdeu, Ladybug Não, sempre tem uma solução Cara, por uma situação dessa Eu vou precisar de uma... Retro-escavadeira Não, vai ter que ser algo pequeno Eu vou precisar de um... Tinta guache Viu? Cheque mate, Ladybug Nada Nada Tem razão Não posso derrotar você Mas a vitória nem sempre é o que imaginamos que é Pela última vez Nunca Toda a humanidade vai desaparecer se não me entregar Ele não vai, ele não vai Ele não vai Ele não tem coragem Você é o único que pode responder essa pergunta Ganhamos, quer dizer, perdemos Ela ficou sozinha no mundo Vai ficar triste, chateada Seu monstro Você fez todo mundo Que eu amo desaparecer Nem todo mundo É, pode trazer e voltar Kiyoko? Félix? O que aconteceu? Félix? O que você fez? Eu criei um mundo melhor Meu primo favorito Um mundo onde você é livre O quê? Tudo o que eu fiz Eu fiz por você Ai, pequeno Amok Você sente minha raiva? Perga minha criação, querido Amok E deixe minhas emoções ganharem vida Eu gosto muito do Pavão Olá, Lua Vermelha Eu sou o Argus Juntos vamos salvar o Adrian das garras do meu tio Pra ele finalmente ser livre É, eu tô muito atrasado Até logo, Marinette Deu um soco na boca dele Adrian Hã? Félix? Shhh Fechar asas Esse cara ganhou ponto comigo O cara ganhou ponto comigo agora Eu tô esperando as semanas Pela oportunidade perfeita Pra te libertar Pra libertar vocês dois Pra libertar todos nós E criar um mundo novo Onde ninguém vai dizer O que podemos ou não fazer E pronto Somos livres Estamos juntos Não estão incrivelmente felizes? Você enlouqueceu, Félix Não pode fazer isso Precisa trazer todo mundo de volta Traz eles de volta agora Por que não gostaram? Qual é o problema? Não queriam ser livres Dos seus pais Foi o que eu realmente achei Que eu falei que você visse com Entender muitas aspas As boas intenções Não é incrível Só nós três Temos tudo aqui Pra sermos felizes Felizes? Se não tem mais ninguém Como eu vou ser feliz Sem meus amigos Sem o meu pai Sem a garota que eu amo Acha mesmo Que sou tão cruel Tcharam Que estranho Eu não tô entendendo Ela devia voltar Tem algo errado Eu consigo trazer de volta Quem eu quero Mas parece que ela sumiu Sumiu de verdade Eu sinto muito, Adrian O quê? Sente muito? Você nem controla Seu próprio poder Não entende o que você fez Traz todo mundo de volta agora Ah, tá, tudo bem Não queria magoar vocês dois É, traz todo mundo Não é só o Gabriel E a mãe do cirúrgico Sem problemas Não O que tá acontecendo? Funcionou E a Marinette? Cadê ela? Cadê a Marinette? O que você fez com ela? Transformar Que manchinha Adrian Eu tô aqui Eu tô bem Marinette Que manchinha Eu também fui com medo Minha amiga Eu cometi um erro terrível Eu nunca deveria ter criado você com a minha raiva Seu poder é Eu não gosto do Félix Félix é um cachorrão Ao ruf ruf Se eu botaria Mano, vou ter que parar Pra botar ele aqui Gostei do Félix Terrível O que teria acontecido Se eu me descontrolasse Pode me perdoar Minha amiga Minha irmã Ele é gente boa Eu te liberto da realidade Vai descansar Não chora Fica triste Não precisa chorar também Você tinha razão Eu fiz direitinho Tudo que você mandou E o Gabriel não fez nada Nem disse nada Pra me ajudar Ele me despreza Ele é um monstro São todos monstros Calma, não é bem assunto também Fechar asas Não, ela contou Ele contou pra mãe Nem todos eles Ah, que família bonita Eu gosto Eu gosto da família feliz E um sorvete de três sabores Para os melhores amigos Em Paris Vocês vão congelar O meu cérebro Um dia desses Vocês estão sempre aprontando Valeu André Três sabores não O bagulho era um sabor só Quer dizer, só dois sabores Papo de Trisal Aí não vai falar Sabe, eu só não contei pra você Sobre o baile de amante Porque o meu pai Mandou eu não contar Eu acho que ele não quer A gente junto, Marinette Você acha? Mas eu não entendo por quê Que tal você sugerir Que eu me encontre com ele Pra tentar ter uma Convertida Gente, desculpa Gente, desculpa Mas É que essa série é péssima Em fazer mais um Mais um doido Mas, pô É óbvio Porque Tipo assim Tudo bem A gente sabe Que tem mais coisa envolvida Claro A gente sabe Que tem Tsurugi Família Dinheiro Business Negócio Vamos esquecer Dessa parte Pensa assim Vamos supor Que você está no lugar Da Marinette Eu estou aqui Eu sou a Marinette Eu sou atrapalhada O que eu ia pensar? Que o pai dele Não gosta de mim Porque nós somos de Classes hierárquicas Socialmente Classes hierárquicas Não De A gente é socialmente Diferente Eu não sei É assim que se fala A gente é de classes Econômicas Diferentes Como é que se fala? Não sei Eu que eu pensaria Se eu fosse no lugar Da Marinette Se eu tivesse no lugar Da Marinette E eu me relacionar Com uma pessoa Que é muito Muito mais Favorecida Monetariamente E tanto Monetariamente Quanto em questão De fama O Adrien É um cara Super famoso E o pai dele Não gostasse de mim Sem me conhecer Logo eu ia pensar Que é porque Eu sou de uma classe Social diferente Da dele Será que eles vão pensar Esse mais um Mais um dois? A gente sabe A gente está assistindo Sabe que tem muito mais coisas Mas eles não Era a primeira coisa Que qualquer um pensaria Eu acho Tem razão Não vai ser fácil Mas eu vou tentar Vocês dois mudaram muito É uma honra Ser sua amiga Ah, não vem que papo de honra Para cima de mim não Na verdade Eu vou seguir o seu exemplo Tu está cheia de marrinha Lá com a Laila lá também E fazer o que devia ter feito Há muito tempo Eu vou ter uma conversa Franca com a minha mãe Eu disse a você Para não contar Para sua amiga Sobre o baile de amante Em Adrien Precisamente porque Eu sabia Que só daria confusão Como provado Pelo desastre Que aconteceu Sinto muito Mas eu não quero mais Ouvir falar Dessa tal de marinete Perdão Queria falar Mais alguma coisa Não vai Passando o dedo No dedinho Passando o dedo No anel Nathalie Fale Eu estou cansado Dessa marinete Do Peng Chang Ela está começando Vai mandar matar a marinete Me atrapalhar Tanto quanto a Ladybug Recebendo chamada Laila Ross Laila O que você quer, cara? É Eu não quero falar com você Então pare de me ligar Com as suas demandas Dolas Convidar você para o baile Por que eu faria isso? Porque eu sou parte Da marca Crest Meus vidros de perfume São parte da marca Crest E eu não os convidei Para nenhum evento Eu cansei de pessoas Que não sabem O lugar Mas receba Receba Laila Receba Eu vou mostrar para você Que eu não sou Um vidro de perfume Monarque Monarque Cheia de marra Mas ela fez o famoso Mais um dois Graças a Deus Eu não gosto Eu não gosto da Laila Mas a gente tem que falar Quando tem que ser falado Ela fez um mais um dois Ela percebeu que era o Monarque Não estava difícil Mas ela percebeu E é isso Chegamos ao final de Mais um videozinho Mais um episódio De Cat Noir e Ladybug Cara, foi muito bom Esse episódio É um dos melhores Eu gostei demais do Félix Félix subiu muito Meu patamar de personagens Fazer a top lista De personagens Ele com certeza Vai estar no topo Gostei bastante O cara é diferenciado E o cara foi o Good Guy No final Eu gosto de Good Guy Mas A gente vai deixar Aquele like A gente vai deixar Comentário aqui embaixo Se inscreva Que o negócio não foi inscrito Eu tenho esse site Do YouTube Mais de 40% da galera Que assiste o canal Não é inscrito Se você está escrevendo Não funciona Me ajuda muito Também agora Se você puder seguir Nas redes sociais A gente também está lá No Insta E está agora No Chaka-choca Bigode e desenho Lá vai ter muito conteúdo bacana Se você gosta de mirar Que gosta de desenhos Lá vai ser uma boa pedida Se puder lá Daquele apoio Eu vou ficar muito feliz Tá bom? E galera É isso Agradecer com o coração E para deixar aquele likezão Comenta aqui embaixo Se você achar desse episódio Porque esse episódio aqui Foi quente Tá um dos mais quentes E é isso Eu vou fazer um dia Muito obrigado de coração Por esse apoio enorme Que se não pra gente Vou agradecer aqui Os membros rapidinho Agradecer o Juno E a Monique Nossos universos Muito obrigado por esse apoio Agradecer o Maçã Multidão nessa galáxia Também agradecer Agradecer as nossas estrelas Aqui do canal O Henrique, o Gabriel O Yar, o Levitão O Normel, o Arcano O Canão Frota, o João Pedro Sobre Xuxo De Maracujá Rine, Kaman Santos Mariano Pufu Chefeu Borja, o RDG Marlon Sérgio Leop Cecília Paweçousa Mega Plus Yuri Nunes Eloski Kaique Também agradecer O Murilo Eder Marcos Igoro Lupino Pedro Henrique Lucas de Jong João Pausa Dupão e Ricardo Lembrando que o nomezinho Não tá aqui Fica tranquilo que eu vou atualizar Hoje Tá aí no caso Esse vídeo sai hoje Pra quem sei lá Mas nos vídeos de amanhã Já vai estar atualizado Tá bom? Fique tranquilo Também agradecer Agradecer aos amigos Fletas aqui do canal Muita hora pra esse apoio Pra esse carinho enorme Vocês são demais da conta São os melhores Deixar aquele salvezão Para o Gatuno Para o Marcos Gregório Para o Sani Para o Bruninho Um salve pra Mike Louris Forge Lady Tainá Também deixar aquele salvezão Pro Talisson Pra Adrien Micinho Ab Um salvezão bolado Também Pro Davies Pro sei lá Pro Luck Pro Bruno Miguel Pro Ninguém Um salvezão pro Osteroff Miraculo de spoiler Godino Botzin Anima Mundo E também aquele salvezão Bolado Pro Rafinha Pro Thiago Pro Eric E pro Jefferson Muito hora pra esse apoio Por esse carinho que são demais Eu me agradeço As mesmas duas Aqui do canal E valeu Falou